Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, que recuperem o quanto antes. Pois é, hoje vamos fazer aqui uma atualização do cubo 30 litros, vou fazer uma manutençãozinha, vou apanhar a Eterandria Formosa para o Aquário das Eterandria Formosa, podemos chamar ao 40 litros de baixo o Aquário das Eterandria. Como podem ver, há aqui muitas, mas não sei se conseguem ouvir, possivelmente não que eu estou com o microfone de lapela, mas neste aquário eu ando novamente à briga com o sistema de pôr a funcionar o filtro da área. Há dias o filtro estava quase sem caudal nenhum, portanto eu tinha duas hipóteses, ou realmente fazer uma TPA, limpar o filtro e voltar a colocá-lo a funcionar, ou então substituir a bomba USB por uma bomba, fui buscar a minha bomba a dar, a que eu tinha da cera, mas faz imenso barulho. Eu estou a usar esponja, daquela esponja usada nos estúdios de gravação para ensonorizar, para tratamento acústico, para reduzir um bocadinho o volume, e reduz realmente o som, mas continua a haver bastante barulho. Está um bocadinho melhor, portanto eu não tive aqui com grandes, foi no desenrasca, portanto coloquei uma esponja aqui, coloquei outra pela frente e simplesmente prendi, de forma a haver passagem de ar para não aquecer muito, mas isola já bastante o som. Bom, no entanto, ainda é um bocadinho chato. Estou muito dividido em deixar isto desta forma, ou até estou pensando numa solução um bocadinho radical, que é ligar duas bombas USB com aquela peçazinha de ligação, por exemplo, de uma bomba para dois filtros, mas invertida, duas bombas para um filtro. Porque a verdade é só uma. Passados mais ou menos 15 dias, este filtro perde tanto caudal, que torna-se um bocadinho chato de tê-lo dessa forma, basicamente quase não funciona e não faz sentido nenhum, nem é tão saudável quanto isso. Ligando a bomba, resolvi o problema, mas obviamente que o filtro precisará de ser limpo, mas lá está quando nós estamos a colocar enzimas, ou seja, bactéria aí, para criar biofilmes, estamos a alimentar em pó para os pequeninos, etc., mais depressa que vamos por indo para ir o filtro. Mesmo num aquário destes, que tem uma grande rocha à frente, e se eu alimentar aqui à frente, a sujidade da comida não vai toda para o filtro, mas acaba por sujar. E queiramos queira um aquário com... Ok, não terá 30 litros, terá 20 e tal litros de água porque as rochas ocupam espaço, mas com bastante água e realmente um bocadinho mais de potência não é mau. Vou mesmo tentar para já aguentar isto assim, o barulho para já é um bocadinho superior do computador, não é o fim do mundo, mas vamos ver. Vamos ver como é que eu vou fazer. Para já fazer uma manutençãozinha, vou desligar, vou fechar a janela, baixar o Store e vamos ver como é que está aqui o nosso clube de 30 litros. Ainda experimentei, ainda testei aqui, aquela luz estava no aquário dos Orange, aqui, mas não é grande melhoria em relação a esta. Se calhar duas destas lado a lado, daria muito mais luz, mas o que condiciona, o que faz muita sombra é de facto o facto de haver bastante frustração, de haverem as plantas flutuantes e da rocha ser muito grande, é que causa bastante sombra neste aquário. E também não tenho plantas exigentes, por um lado eu veria melhor os camarões, é muito melhor para filmagens, fotografias para eu ver. Mas por outro lado os peixes e os camarões estão fantásticos desta forma. Digamos que uma parte de mim apetece-se fazer um restart neste aquário e alterar o layout, mas outra parte de mim entendo que ele está tão fantástico, tão perfeito, não dá chatices nenhum, mas está bastante bem equilibrado. isso não faz grande sentido, vamos ver qual destas minhas partes vai ganhar a luta até ao final do verão. Mas, ainda não estamos nesta fase, ainda estou cheio de trabalho, mas já não posso meter nisso, vou começar por limpar o vidro. Neste aquário tenho aqui então um daqueles mini ímanes, portanto, não é assim um super assumo de limpeza de vidro, mas se nós fizermos constante, todas as semanas, de vez em quando a meia da semana passamos ali o ímano, ajuda bastante. É fácil de manusear, é muito subtil, pode estar sempre ali, não estraga muito, não é? Digamos que não ofende muito à vista quando nós estamos a olhar para o aquário e dá muito jeito, as entrantes estão ali a pensar que é mais comida. Como podem ver, estamos a ver ali 5 ou 6 famílias bem grandinhas, mas eu quero é apanhar uma altinha pequenina para crescer no outro aquário. Então, vou baixar o estor, colocar-vos no tripé e vamos lá tratar disso. Com o estor em baixo nós temos realmente uma melhor vista sobre o aquário. Vou começar por retirar a tampa, limpá-la e vamos ver o que é que nos espera. Talvez também retirar algumas plantas flutuantes, algumas que têm as folhas mais amareladas, retirá-las fora. Comecei então por retirar algumas plantas que não estavam em grandes condições. Curiosamente encontrei aqui um pezinho de lentilha d'água. Tenho retirado daqui a alguns nos últimos dias, não sei de onde é que isto apareceu, mas tem aparecido. Como podem ver, bastante Zetrandia Formosa pequenina. Portanto, vou deitar isto rápido às galinhas e venho cá apanhá-la já a seguir. E assim de repente, em coisa de 3, 4 minutos, temos aqui 15 Zetrandia Formosa pequeninas. Tudo com no máximo 1 cm. e vou passá-las então para outro aquário. Portanto, não vou colocar mais para não abusar também da carga biológica, de repente, no outro aquário. Também não sei uma alteração tão grande neste. Ver se vos consigo mostrar com um pouquinho mais de luz. Portanto, assim de repente, 15 Zetrandia Formosa pequeninas. Então, vou começar a aclimatizá-las no outro aquário e continuar a tratar da manutenção deste. Agora, vou passar à limpeza do filtro. Sou sincero, não tenho problema nenhum em limpar as duas esponjas ao mesmo tempo. Porquê? Porque é um aquário maturado, montado há um ano. Tem montos de bactérias, tem uma rocha enorme, pode ter montos de bactérias, tem uma boa camada de substrato. Tranquilo. Mas, obviamente, vou limpar na água do aquário. Ok? Tal como vocês vão ver, eu vou meter talvez em Fast Forward. Vou também retirar algum musgo de cima. Há ali umas pontinhas com algumas algas que apanham mais luz e têm tido menos plantas flutuantes nos últimos tempos. Portanto, vou tentar cortar ali um bocadinho de musgo que não esteja com muito bom aspecto e limpar então o filtro. Algum deste musgo não estava de facto com um aspecto tão satisfatório. Não sei se conseguem ver, nota-se ali umas pontas bastante castanhas. Isto tem a ver com certas zonas onde o musgo é mais denso, não entra luz, só acumula sujidade. Este musgo está a criar uma espécie de uma parede junto a este lado e se eu curto aqui nesta zona do meio, mais junto à rocha, não estava grande coisa. Então eu cortei, mantenho esta parede aqui em altura, mas começa a haver aqui mais espaço. Encontrei também ali um feto de java no meio do musgo que está com ótimos aspectos. O feto de java não tem problema nenhum em estar à sombra. O musgo pele aqui também havia de ser cortado, mas não vai ser hoje. Está ali a criar também uma grande quantidade. Fica para outro dia. Também não quero mexer em tudo e mais alguma coisa no aquário. Não gosto muito dessas mudanças de fundo. Mas, agora, desfazer-me deste musgo. O musgo em si não vale a pena ir para as galinhas, que elas não vão pegar muito bem nisto, mas vou colocar no lixo, mas vou deixá-lo primeiro secar mesmo completamente, antes de ir para o lixo. Portanto, só para a semana é que deve ir para o lixo. Vou deixá-lo a secar ao sol e limpar então o filtro. A primeira coisa que eu fiz foi espremer o filtro aqui nesta caixinha e olhar com muita atenção a ver se vi algum camarão pequenino, que às vezes acontece para depois devolver ao aquário. Como não encontrei, agora vou colocar então a água no meu copo medidor e vou proceder à limpeza do filtro e depois fazer o mesmo para a outra esponja. Já coloquei a esponja no sítio, mas a título de curiosidade, vejam, a esponja não estava muito suja. Isto foi uma só passagem, isto não é nada. Ou seja, já me viram limpar as esponjas anteriormente com muito mais sujidade. Portanto, as bombas USB não são realmente grande coisa, na minha opinião, para aquários acima de 20 litros. Já não são grande coisa, porque tenho aqui o 17 litros a funcionar, que é uma maravilha. Mas se calhar 20, 25 litros para a frente já começam a... Bora, mas lá está, voltamos ali ao de 40 litros. Tem a bomba USB que está a funcionar, mas pronto, também tem muito musgo. Digamos que é ali um ecossistema que funciona com um bocadinho de sorte também. Neste caso específico, por ser o aquário um bocadinho mais alto, não sei, já não tenho o mesmo rendimento das bombas USB. Por acaso, até estou à espera de um modelo diferente que encomendei agora, também do mesmo género, mas ligeiramente diferente, uma construção um bocadinho diferente. Pode ser que estas venham um bocadinho melhores. Vamos ver, mas para já acho que vou manter esta bomba. Bem, mas dito isto, vou limpar a outra esponja, devolvê-la e já cá voltamos. A segunda esponja também não estava mais suja do que a primeira. Portanto, não foi por aí que o filtro perdeu força. Este filtro, já agora um à parte, recentemente eu troquei o filtro deste aquário. Portanto, eu troquei o filtro de esponja que aqui estava, deitei-o ao lixo, estava imundo, estavam as esponjas estragadas. Coloquei um filtro novo. Há dias ouvi uma confusão com um amigo, por causa de uma situação de uma mudança de filtro. Eu fiz mudança direta. Eu não espremia as esponjas do filtro velho aqui. Porquê? Porque este aquário já está montado há quase um ano, já tem um monte de biologia. O que eu iria fazer era, possivelmente, provocar aqui um pico de amónia. Eu troquei o filtro diretamente. Um foi para o lixo, coloquei aqui o filtro novo e fiz bactérias durante uma semana. Eu uso stability, como vocês sabem. Mas cuidado, pessoal. Uma coisa é iniciar um aquário que tem biologia zero, em que eles precisam de bactérias, as bactérias precisam de amónia, e isso tudo se equilibra em poucos dias. Outra coisa é um aquário já maturado. Se forem trocar de filtro, o ideal é colocar os dois a funcionarem simultâneo durante uma semana, depois tirar o velho e manter o novo e eu reforçaria sempre com bactérias. Ou então trocar diretamente, não alimentar muito nos primeiros dias e reforçar com bactérias. Mas não espremam como fazemos para iniciar um aquário, por favor. Agora, vou retirar alguma água. Já agora o sistema que eu uso é um daqueles sistemas de trocar água dos chineses, o mais ranhoso que pode haver. Não uso esta parte, cortei isto de fora, mas uso aqui uma rede de inox de pré-filtro. Também uso este sistema para encher os 200 litros, ao contrário, portanto a água bate aqui e não tenho que estar preocupado em remoxer no aquário. E para retirar aquários de camarões, eu uso isto em todos, não interessa, faço sempre isto. Portanto, simplesmente uma pessoa aperta neste lado do azul, começa a funcionar e está a andar. Se baixarmos então um bocadinho, isto corre num instante. E vou tirar, já tirei daqui cerca de um litro, um litro e tal com esta história toda. Agora vou tirar mais um litro e meio. Vou fazer uma TPA de cerca de 3 litros. Portanto, depois disto vou tirar mais um litrinho e começar a encher. Portanto, vou tratar disso, começar a encher. Já agora vamos ver como é que está esta água. Até está bastante cristalina, nada amarela, diga-se, para um aquário que está montado há imenso tempo e a única filtragem que tem é filtro de esponja. Ok, então vou tratar disto, depois coloco a encher, já cá vos trago e depois vamos ver a Zetrandia Formosa entrar no outro aquário. Agora para encher, não tem segredo, coloquei a tampa, coloquei a tampa um bocadinho de chegada à frente. Conseguem ver que ela está um bocadinho de chegada para cá. Vou usar um dos meus copinhos. Eu agora até tenho usado mais aquele que tem o furinho aqui à ponta e não ao centro. Vou colocá-lo aqui nesta zona da tampa, com o buraquinho entrar para o aquário e é só ir enchendo o copo. E ele vai enchendo o aquário lentamente. Quando o nível de água suir mais um bocadinho, posso ligar o filtro, embora neste momento o filtro, ou melhor, a bomba até é bastante potente, portanto é tranquilo se eu até ligar já. Mas para já vou deixar encher mais um bocadinho e vamos ver a Zetrandia Formosa entrar no outro aquário. Já agora esta água, como é óbvio, está mineralizada com minerais da Salty Shrimp, o GHKH+, que eu preparei ao longo da semana já há dois dias, se não me engano, e agora é só usar. E enquanto o aquário enche, vamos então colocar a Zetrandia Formosa neste aquário. Tem estado, pronto, vocês já sabem o sistema, estar a colocar com a pipeta a água do aquário para aqui para elas se irem ambientando. E neste momento vou colocá-las ali dentro do aquário. Não estou nada preocupado com contaminação, portanto vou misturar as duas águas. Não há de ser nada e colocar então as 15 dentro do aquário. O ideal era conseguir não fazer esneira, mas... Vamos tentar assim lentamente. Elas até costumam saltar. Vamos lá ver se acontece alguma coisa neste caso. Vão agora as primeiras a cair. Já foi uma, duas, três. E agora temos de dar uma ajudinha a saírem todas. Cuidado que isto é malta também para ficar no fundo e não sair logo. Portanto, muito calmamente. Ir virando e depois as últimas até... Aí vão elas. Algumas adultas, não muitas, mas algumas já adultas e... Reste tudo de malta pequenina para crescer aqui à vontade. Este aquário apesar de ter os camarões de descarte, pronto, os descartes de camarões, como podem ver... Wild e muitas outras misturas. Será agora também dedicado à azetrania formosa. Sobretudo para a gente tentar ver a crescer. O facto de terem um aquário onde tem cerca de meio metro para poder nadar, eu acredito que vai ajudar ao seu desenvolvimento. E, como é óbvio, uma alimentação mais regrada em relação a elas, mais dedicada a elas, com bastantes microvermes, etc. No cubo de 30 litros eu também fazia isso, mas não tinha exatamente a noção de quantas havia. E o cubo de 30 litros está com um layout um bocadinho diferente. Se calhar para elas desenvolverem este será melhor, menos altura de água e mais espaço para nadar. Mas, falando do cubo de 30 litros, vamos lá terminar de o encher e ver como é que ele ficou. Ainda não terminei de encher, mas já liguei o filtro e, como vocês podem ver, com o filtro completamente limpo, ainda tem mais potência. E gosto muito deste efeito de cascata nos aquários, confesso. Vou encher mais um bocadinho, mas mais uma vez prefiro cada vez mais ver estes filtros de esponja com este efeito de cascata, até para uma maior oxigenação da água, muito importante sobretudo na altura do verão. E acho que fica muito mais fixe assim. Parece-me mais saudável até para o aquário. E quero deixar isto também assim. Eu normalmente subo mesmo ali a saída de água até ao máximo, quase até bater na tampa. E depois deixo estar ali meio centímetro acima da altura da água e é assim que vou deixar este também. Então, vamos lá. Ora, aí está então a TPA feita e o aquário a funcionar. Para já coloquei aqui também um bocadinho de courgette. Eu sempre devia ter colocado antes a courgette e depois feito a TPA, mas tinha a courgette ainda a cozer. A courgette apanhada ontem, portanto esta courgette é cá de casa, cá da horta. Podemos chamar biológica, não leva produtos químicos. Eu não digo nada a isso da biológica, mas claramente esta é a definição desse conceito. Os camarões já deram com ela, no entanto, onde eles andam sobretudo é no filtro. Portanto, quando limpamos as esponjas ao filtro, os camarões depois vão, andam ali de volta dos filtros. Não sei se há algum tipo de organismos que vem lá de cima quando há limpeza das esponjas dos filtros, mas eles adoram qualquer tipo de camarões. Quando temos filtros de esponja acontece sempre isso. Neste caso serão as duas esponjas que isso está a acontecer. Relativamente àquilo que eu vos disse que faria. Então, está feito. Portanto, não sei se conseguimos ver, talvez aqui para esta perspectiva. Meio centimezinho acima do nível da água e gosto muito de ver assim. Claro que nós podemos não gostar de ver um nível da água tão baixo, mas para fazer este efeito cascata nós podemos ver ali a entrada da água à superfície. É muito fixe. Portanto, acaba por promover maior circulação à superfície, maiores trocas gasosas. Acaba com aquele biofilme também chato à superfície. No caso dos camarões não é o fim do mundo. Nos outros peixes também nós é que não gostamos muito de ver. Aquele filme branco que às vezes há à superfície da água. Esta é uma forma de deixar de haver. E fica com este efeito cascata, maior oxigenação. Como podemos ver, não sei se vocês conseguem ver, a nível da temperatura estamos com 22,5, 22,27 graus. Portanto, a sonda está a algures ali no meio do musgo daquele lado. Portanto, não está numa zona, cá à frente do aquário está numa zona meio escondida para não estar à vista e para não sair do sítio. Portanto, a temperatura. Estes termômetros também são, sim, fantásticos. Mas vocês já sabem porque é que eu os tenho. Já falei nisso no passado. Os camarões começam a descobrir courgette. Começam a vir para estas bandas. Esta courgette é uma courgette mesmo daquela pequenina. Nem sequer tem sementes nem nada. Ótima, como dizem para cozinhar também. Não sou grande fã de nada com courgette. Mas os camarões, por visto, já estão a gostar. Quanto maior for a courgette, mais sementes terá e mais dura se torna. Dois minutos no microondas. E depois deixei 25 minutos, meia hora, naquela água quente a cozer. Um bocadinho mais. E depois cortei aos bocadinhos e servi em todos os meus aquários de camarões. Relativamente àquela questão de eu ter tirado o musgo. Como podem, não sei se dá para ver, vou levantar um bocadinho a tampa. Portanto, como podem ver, acaba de ficar aquela parede lateral lá à direita com musgo que me há coque. E depois ali, mais junto à rocha, acabei por cortar. E até conseguimos ver ali um fetzinho de Java que estava meio escondido no meio do musgo. Quer a Zetrândia Formosa, quer os camarões, isto é, a Zetrândia Formosa pequenina, gostam muito de se colocar no musgo. Às vezes vêm aqui com o foco à noite e o musgo está cheio de Zetrândia Formosa. Bem, neste momento tem 15 a menos. E é isto, pessoal. Uma atualização do meu cubo de 30 litros. Há dias um amigo que achava-se que há muito tempo não atualizava. Está feito. A nível do barulho com a bomba, continuo nesta luta. Agora tenho aquela esponja, mesmo usada em acondicionamento acústico. Vamos lá ver. Até podia fazer uma caixa, etc. Vamos ver se sou até inspirado para fazer mais alguma coisa ou vou deixar estar e tentar aguentar o barulho. Pessoal, e vocês? Obrigado por me aguentarem a mim. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, podem comentar, partilhar o vídeo, fazer gosto, ajuda sempre o canal. subscrever. Tenho um objetivo até o final deste ano, um dia conto-vos tudo. E muito obrigado por estarem desse lado. Até já!